Música Muito boa noite, Bezerra Tachem Obviamente que a gente precisa falar do que está acontecendo no mundo Eu queria falar com vocês sobre uma midá, sobre uma característica como a gente sempre fala E segurem as pontas que se Deus quiser a gente vai chegar O que isso tem a ver com os acontecimentos de hoje em dia E obviamente com a Sieta de Ishmael, com a ajuda de Akadosh Baroho O que Akadosh Baroho quer da gente? Vamos começar por aqui A Torá que a gente tem, ela cada vez, eu falo isso cada vez com mais convicção A gente fala muitas vezes, a gente acaba acreditando, mais ainda Mas aqui é convicção e por isso que eu estou falando, não é o contrário A Torá é incrível como, Raminho comparam como se fosse Eu sei que cebola não é gostoso, mas como se fosse uma cebola Cada vez que a gente descasca a cebola A gente chega mais dentro, vai ficando mais gostoso, mais doce Você fala, uau, tem mais uma casca embaixo que eu não conhecia É incrível Até a gente chega no coração da cebola ou Leavdir Sem comparação no coração da Torá que é cada vez mais perto de Hashem Queria compartilhar com vocês, se a gente for olhar os três Avot Avraham, Yitzhak e Yaakov Tem um denominador comum entre eles Que é por aqui que a gente vai nortear nosso shiur No começo do shiur E a gente vai falar sobre a Midah que eles Vai ser apontado aqui E queria mencionar só para vocês Que essa ideia eu vi no livro chamado Netivot Shalom, que o Rebbe de Slonim fala O seguinte Avraham Avino, o pessoal que foi o primeiro dos Avot Ele é conhecido por muitos A gente acaba não lembrando, mas eu vou mencionar para vocês Logo que eu mencionar, vocês vão lembrar de certeza Avraham Avino sabe que o pessoal estava em Sdom E as cidades, não cidades, cidades E rodeavam Sdom, moraram cinco metrópoles Elas iam ser destruídas Na verdade, cidades gigantes Com uma população muito grande Avraham Avino ficou com uma dor no coração quando ele escutou isso Apesar que Avraham Avino é o maior doador do mundo Ele é uma pessoa tão altruísta Ele não conseguiu ver isso Que o que ia destruir as pessoas de Sdom era o egoísmo Mas para ele doia muito Avraham Avino falou o seguinte Hashem, se tiver cinquenta tzadikim Como a gente conhece a história Você consegue poupar Sdom E as cidades em volta Hashem falou Negócio fechado Hashem foi verificar E constatou Só Hashem podia falar isso Está escrito no Rumash Hashem constatou que tem tudo menos Cinquenta tzadikim Não contém cinquenta tzadikim nessa cidade Se tivesse, o povo varia Aí Avraham Avino logo falou Uau, eu tenho uma ideia E se eu oferecer para Kadosh Baruch Hu Não sem nota, porque hoje não existe mais Mas oferecer para Hashem a vista Hashem, a vista Dá para fazer um desconto? Então Avraham Avino falou Hashem a vista Será que a gente consegue chegar em quarenta e cinco tzadikim? Se tiver quarenta e cinco tzadikim em Sdom Você pode poupar de destruir Sdom Só que antes de Avraham Avino falar e pedir esse desconto E daí que nós e Odima aprendemos a pechinjar Antes de Avraham Avino, queridos, pedir esse desconto A Torá fala uma frase E essa frase é enquadrada pela Gmará Que eu já vou mencionar para vocês Vaian Avraham Avraham Avino, antes de pedir o desconto Após constatar que não tinha cinquenta tzadikim E antes de falar que ele queria ver se tinha quarenta e cinco E poupar Sdom Avraham disse o seguinte Vaiomer Hinenauart Ledaber Hashem, eu estou um pouquinho titubeando Se eu posso falar alguma coisa com o Senhor, o Deus Eu sou Eu, Avraham Avino falando, sou Terra e Pô No momento que Avraham Avino disse isso Pula a Gmará, imediatamente no tratado de Sotá E fala para a gente que Isso causou nos céus Uma festa total Uma alegria total E pelo fato que Avraham Avino falou para Hashem Eu sou Pô Nós ganhamos com isso o Pô Uma das mitvotas Que tem a ver com Pô, com cinzas O cinza de Pará do Má Ou seja Só é nos permitido entrar no Betamigdash De novo, em breve Quando tiver o Betamigdash Com a Pará do Má Porque Avraham Avino falou Eu sou Pô Eu sou cinzas Uma vez que eu entendo que eu sou cinza Hashem, por favor Talvez aceita que haja quarenta e cinco Tzadikim insdome E se tiver quarenta e cinco você poupa E Avraham Avino falou fora cinzas Ele falou Eu sou terra Que terra A Gmará fala Ele falou a palavra Eu sou terra Também causou um rebuliço positivo no Shammai Nos céus E aí por isso, queridos Nós ganhamos a mitzvade Da terra de Sotá Porque quando o marido suspeita da esposa dele Da infidelidade da esposa Eles jogavam na água que a Sotá bebia Um pouco de terra que estava próximo a um esber Ou seja Pelo fato que Avraham Avino falou Eu sou Pô E eu sou terra Nós ganhamos a mitzvah de Pará do Má Que purifica a pessoa Só isso habilita a pessoa a entrar Atrás do Cotê-la-Maraví Hoje em dia Se a pessoa for no Migve dez mil vezes Não adianta Ele é proibido de atravessar o Cotê-la-Maraví Mesmo que ainda por enquanto não tem o Betamigdash Com a Pará do Má Isso viabiliza E a mitzvah de Sotá Esse conceito de a mulher poder voltar para o marido Veio também porque Avraham Avino falou Eu sou Pô da Terra Então a gente mereceu com isso a mitzvah Do Pô da Terra Que era colocado para a mulher Sotá beber da água Itzhak é o segundo dos avós Está escrito que Itzhak O pai de Itzhak Avraham Cavou muitos poços E Itzhak ele foi cavar de novo Os mesmos poços que Seu pai Avraham Avino cavou inicialmente Está escrito na Torá Vaigdal Aish Itzhak cresceu muito Vailech Alor E começou a caminhar E difundir Alguma coisa que a gente vai ver agora Veigadal Meod Ele cresceu demais Sempre quando eu li esse passuk Eu falei, o que ele cresceu? Ele cresceu em Masriat Ele cresceu em dinheiro Porque ele acabou cavando os poços Vamos falar como se fosse um dinheiro de petróleo Que o pai dele deixou E era um atrás do outro Então pingou a herança E não parava de pingar Todos os meses Aluguel de um monte de galpões E um monte de apartamentos Um monte de propriedades Que eram os poços da época antiga Só que Hachamim falava Falam para a gente Óbvio que ele O passuk é verdadeiro Que ele cresceu Ele teve muita abundância Fartura material Mas quando o passuk fala em relação A Itzhak Cresceu o homem Diz em Hachamim Ele cresceu Quando cresceu o dinheiro Inversamente Vamos dizer assim Que é o contrário Proporcional Que normalmente a pessoa Ela como vai ficando mais orgulhosa Quando diz sobre Itzhak Ele cresceu Ele cresceu em relação a A humildade dele Ou seja Avraham Avinu Nos deu a mitzvah de parar A do mar E de soltar Com a farva efer Eu sou pó da terra Eu sou cinza Itzhak Quando começou a ficar Cada vez mais rico Ele cresceu Diz em Hachamim Óbvio que ele cresceu em dinheiro Mas quando a Torá fala Que ele cresceu Quer dizer Bemidatasfelut Que o que é? Que ele ficou Cresceu nele A midá O atributo de humildade E o terceiro dos avó É o mais impactante De todos pessoal É incrível O terceiro dos avó Se chama Yaakov Yaakov foi o pai de quem Pessoal? Das doze tribos Avraham Avinu Teve por um lado Ishmael Alguém que Não teve um final feliz Dentro da história Do povo Yehudi Itzhak Teve Esav Yaakov foi o único Dos avó Ele é chamado Behir Sheba Avoto Escolhido dos patriarcas Que ele teve algo Chamado Mitato Shlema Da cama dele Do Da descendência dele E como Hachamim nos ensina Teve doze filhos Todos sadikim Cada um do jeito dele Mas todos sadikim Que eram as doze tribos Qual que é o nome Desse homem? Yaakov Em português Yaakov Se você colocar No Rav Google Tradutor Yaakov Talvez traduzir Como Yaakov Mas se você Colocar de verdade No tradutor Verdadeiro A palavra Yaakov A Torá Traduz pra gente Como pessoal Cal Canhar Então se alguém Perguntar pra gente Qual que é o pai Das doze tribos Como ele se chama? Mister Calcanhar Aparentemente Me permitam Se fosse possível Falar ridículo Chama alguém De Calcanhar Lachonará É feio falar assim De alguém Mas Hashem parece Pensar diferente Que Hashem fala Pra mim Maiúsculo Hashem dizendo A coisa mais linda Mais bela Mais espetacular Que existe É quando a pessoa Se sente um calcanhar É o progenitor Das doze tribos O único que teve Doze filhos Tadikim Mas não interessa Hashem fala pra gente Olha pra mim Quando alguém se sente De verdade Não tem nada a ver Com autoestima Já vou chegar lá Quando alguém se sente Ekev Calcanhar Pra mim Esse é o maior atributo E o nome dele Vai ficar pra sempre Porque prestem atenção Mesmo que mudou Pra Israel O nome dele Na Torá Que consta Também é mais usado Ainda Yaakov Mesmo depois De o nome De Yaakov Ter se transformado Em Israel A Torá Ainda chama ele Muitas vezes A maioria das vezes De Yaakov Porque A palavra Yaakov Vem de Ekev Calcanhar Calcanhar Quer dizer Que mostra Mais uma vez Me dá o atributo De Anava Avraam Afar Vaefer Itzhak Cresceu Bemidat Asferut Yaakov Ekev De Calcanhar Anava É completamente Estar Anulado Asher Os três Agora olha que interessante Pessoal A terra Que nem aparece Quase que no Mapa Mundi E no jogo do War Que a gente Tanto conhece Nem aparece Essa terra Que terra Que a gente está falando Que é menor Do que o estado De Sergipe Israel Como que é chamado Israel pessoal Eu falei Israel Mas esse não é o nome De Israel Qual que é o nome Verdadeiro de Israel Israel a gente chama Isso faz Poucas décadas Qual que é o nome Durante milênios Desse local Eretz Kenan Pessoal Olhem como é De colocar babador Literalmente Da onde vem a palavra Kenan Kenan Que quer dizer Kenan em hebraico Nihna Que que é Nihna em hebraico Kenan A mesma palavra O mesmo verbo Alguém que ele é Submisso Subjugado Alguém que ele sente Sabe que tem alguém Maior e alguém menor Em outras palavras A terra pertence A quem tem Humildade Israel é o nome Novo Pode chamar de Israel Pode Mas o nome De verdade Da terra santa De acordo com A Torah Do Sha Com Tanakh Durante milênios Não décadas Milênios Eretz Kenan Vem da palavra Nihna Por que Diz o Rebbe Diz Donim Eretz Shenitnal Nihnanim É uma terra Que ela é dada Para pessoas Que são Humildes É incrível Ser humilde O atributo De humildade Queridos Ele tem um valor Para Kadosh Baruchu Dez Que era todo o objetivo De tudo chegar lá Tem a ver com Nihna Com humildade A palavra Humildade O atributo De humildade Para Shen É algo Que está No pedestal Quando a gente Olha No mundo Isso não é verdade Por que Porque É difícil Você encontrar Uma pessoa Muito importante Num país Um presidente Por exemplo Ou uma corporação Um CEO Ou No mundo Das finanças Qualquer coisa E você fala O elogio Dessa pessoa É que ele é humilde Eu nunca ouvi falar Em nenhum jornal Sobre uma personalidade Grande Ele é um homem Humilde É uma pessoa Conhecedora Que fez PhD Que fez algumas coisas Mas a palavra Humildade Quase que não aparece A Kadosh Baruchu Pensa diferente O maior Dos homens O maior dos homens Pessoal Qual que é o livro Mais vendido no mundo Vocês sabem? O maior O livro mais vendido No mundo Até hoje Conforme O guia dos curiosos É a Bíblia O homem mais famoso Na Bíblia Quem é? Moshe Rabeno Então Quando a gente fala Que Moshe Rabeno Um dos Um dos Das qualidades Dos adjetivos dele Melhor dizendo É Notenatorá Moshe Rabeno Nos deu a Torá Kedoshá Queridos Eu normalmente Chamaria Moshe Rabeno O salvador Moshe Rabeno Talvez seria O salvador Quem é Moshe Rabeno? Moshe Rabeno Eu chamaria ele De O homem que recebeu Críticas Durante 40 anos Do povo Cada dia Outra reclamação Levou bronca Recebou críticas E liderou o povo Ele é o líder O que que escreveram No Kever No túmulo de Moshe Rabeno Pessoal? O que que está escrito No túmulo de Moshe Rabeno? O que que a Shem falou No espede de Moshe Rabeno? No último discurso Sobre esse homem Que faz parte Do livro mais famoso Do mundo até hoje E o homem mais importante Desse livro Moshe Rabeno Está escrito Todo mundo conhece isso Mas tem que impactar A gente em algum momento Não ler Tem que viver isso Ler todo mundo consegue ler Acho que viver É para poucos Ve'aish Moshe Anav Meot O atributo que a Shem Falou desse homem Que liderou o povo Que escutou broncas Que ajudou o povo Que deixou de entrar em Israel E não reclamou Não foi nada disso Para a Shem Ressaltou um atributo Nele Que impactante Ve'aish Moshe Essa é a frase final De a Shem Sobre Moshe Rabeno Esse homem Moshe Anav Meot Ele era a pessoa Mais humilde Que tinha no mundo Mikola Dam De qualquer pessoa Que houve e haverá Asher Alpenia Damá Da terra Qualquer pessoa Esse é o atributo Que a Shem falou Sobre Moshe Rabeno Quando eu estava Lendo o Passuk Me pulou uma dúvida No Passuk E acho que se a gente Passar a mão Em cima do Rumash A dúvida salta Ve'aish Moshe Anav Meot E o homem Moshe Anav A palavra Ish em hebraico Eu não vi se o escrito Tem em lugar Mas me saltou a dúvida Eu não sei Ninguém que comenta isso Mas talvez tenha A palavra Ish é o homem Quando a gente quer falar De alguém se falar Obviamente sem comparar Com o Moshe Rabeno Mas a gente fala Esse é o cara A palavra O artigo O Define que a pessoa Está no pedestal Então a gente fala Sobre Moshe Vê a Ish Moshe E depois Anav Um é tirar Uma contradição do outro Se ele é a Ish Ele é o cara Então ele não é Anav Não é humilde Eu acho que A resposta Que tem aqui E a Torá define Obviamente Em seis estrelas Que quer dizer Humildade É o seguinte Moshe Rabeno Tinha certeza absoluta Que ele era a Ha Ish Ele era a pessoa do mundo Ele era a pessoa chave Na geração dele Em todas as futuras gerações No mundo E apesar disso Ou melhor ainda Junto com isso Ele era Anav Meod Porque é um homem Que tem tudo Ele é uma pessoa importante Ele se acha um zero Isso não é Anav Isso é ser bobeira Isso é ser alucinado Isso é não conhecer A sua realidade Então quando a Torá Vem mencionar Acho que é isso O pessoal Vem falar sobre Moshe Rabeno Que ele era um homem Anav Humilde Primeiro a Torá fala Ele sabia que ele era a Ha Ish Ele era o cara Era a pessoa Era o homem O homem do mundo O homem de todas as gerações Depois que ele sabia Quem ele era Ele era chamado de Anav Humilde Esse é o maior atributo De Moshe Rabeno Quer dizer Para a pessoa ser humilde Ele primeiro precisa saber O valor dele Porque senão Essa pessoa está se desmerecendo E Eu lembrei uma coisa Para a gente entender O que quer dizer humildade Era o Moshe Feinstein Já que a gente está falando De Moshe Rabeno Não lembrei do nome Moshe Era o Moshe Feinstein Ele era o gadolador Um dos com certeza De Trinta anos atrás Vinte anos atrás Uma vez Era o Moshe Feinstein Estava na rua E alguém gritou Moshe O Moshe Feinstein Virou e olhou para trás Aí esse Jovem Falou O Rav Não era com você Se fosse com o senhor Eu teria falado O Rav Moshe Estava chamando meu amigo Moshe Que também chama Moshe Estava do outro lado da rua Mas o Rav Moshe Feinstein Não ficou confuso Com isso Nem chateado Quando alguém Fala para o Rav Moshe Talvez ele está falando comigo Eu sei Diz o Rav Moshe Feinstein Que eu sou um gadolador Mas se ele talvez Esqueceu do atributo Rav Quando chamou Meu nome Eu olho para trás Igual E não ficou nada Incomodado com isso Só dá para ser Anav Uma pessoa que sabe O valor dele Tem que saber que é Ish E depois Moshe Ele ficou O Torá pode falar Que ele é Anav No mundo aí Laico Quando alguém Se alguém perguntar Fala assim Quem é humilde aqui? Se alguém levantar a mão Quem a gente fala Certeza que ele não é Porque se ele falou Que ele é humilde Certeza que ele não é Só que O cérebro de Hashem Discute com a gente Quem que é o cérebro de Hashem? Agumara No finzinho Do tratado de Sotá Talvez alguém escutou Isso enunciou Umas linhas Antes do fim No finzinho Do Masech Etzotá Agumara fala o seguinte Quando o Rebbe morreu Não existia mais Anavá Humildade no mundo Tinha pessoas humildes Mas Anavá de verdade Humildade Nem existia mais E não tinha nem Nenhuma pessoa Temente Hashem também Depois de Rebbe Acabou Quando o Rav Yosef Escutou Essa frase Sendo dita No Betamidrash Então o Rav Yosef Falou para o Tana Lotitni Anavá Irat Heth Não tem mais Mas Anavá Humildade Não fala que Desde que morreu o Rebbe Não existe mais Pessoas humildes Por quê? Deikana Porque eu estou vivo No mundo Se a pessoa fala Que eu sou Anav Quer dizer Ele é tudo menos Anav Rav Yosef Falou o quê Queridos? Certeza Se Eu estou vivo Anavá ainda existe Por quê? A pessoa Que sabe o valor dela De verdade Essa pessoa pode ser Um Anav Pode ser uma pessoa Humilde Humildade Não tem nada A ver com autoestima Eu acho justo Pelo contrário Só alguém Que tem uma autoestima Boa Pode ser humilde Repito Faço questão Só uma pessoa Que tem uma boa autoestima Um bom valor De si próprio Ele sabe o quanto Ele vale Ele pode ser humilde Uma pessoa Só que não sabe O seu valor Está sempre procurando Para os outros Colocarem um pouco De condimento Em cima dele Para ver se ele O fermento Ver se ele infla Um pouquinho Então a Torah Falou Uma vez que você sabe Que você é Is Você pode ser Anav Uma vez que você tem autoestima Você conhece o seu valor Você pode ter Esse atributo Que para Kadosh Baruchu Ressalta É tão importante Chamado Anavá Humildade Moshe Rabeno Em nenhum momento A gente encontra Que ele ficou bravo Quando o povo reclamou A gente encontra Que ele ficou chateado Porque ele falou Olha Hashem Eu não tenho mais O que fazer aqui Como líder Como líder Ou está causando Um impacto ruim Em Hashem Mas Moshe Rabeno Nunca ficou chateado Como o povo Falou assim comigo Em nenhum lugar A gente encontra Moshe Rabeno chateado Por que queridos? Porque é uma pessoa Que sabe O valor Dele A Anavá dele Pode ser trabalhada Que chegou Moshe Rabeno Onde chegou De nunca ficar chateado Pessoal Olhem qual que é O valor da Anavá Eu quando vi isso Mudou minha reza Para sempre A gente faz a Midah Todos os dias Shacharit Minhaiaia E é sempre A mesma Midah Shacharit Minhaiaia É a mesma Midah Que a gente faz Durante os dias de semana Logo depois da Midah Qual a primeira coisa Que a gente faz Imediatamente depois da Midah Tahanun Se for em uma sinagoga Asfaradê E um dia que não tenha Tahanun Togun tem Enxem Tem briga para ver Quem vai gritar primeiro Enxem Para não ter Tahanun Mas dias comuns Que a gente fala Tahanun Pessoal Olhem o que o Zohar Akadosh Fala para a gente Algo impressionante Isso mudou Minha tefilah Mudou o meu Tahanun Eu já nem gosto Mais tantos do Iishem Olha que espetacular O Zohar Akadosh Fala para a gente O seguinte O homem Faz 19 brakhot Nessas 19 brakhot Ele faz mais de 10 brakhot São pedidos para Shem Shem me dá cura Me dá parnaçá Me dá shalom Me dá paz Me dá vida boa Me dá Então os anjos Que estão do lado de Shem E lá em cima Shem criou Um corpo de Advogados Prós Contras Tem tudo lá em cima Igual tem aqui no mundo Então Esses anjos Falam para Shem Como que fulano Está pedindo Para ter cura Para ter parnaçá sustento Para ter shalom Para ter Atzlachá Êxito nos atos dele Cada uma das brakhot Me dá Ele não tem esse mérito todo Qual que é a reação Dos outros anjos O que eles falam Masbut Tem razão Ele não merece ser atendido Quando que a Shem Atende a tefilada pessoa Queridos No momento que a pessoa Faz Tachanun depois O que ele fala no Tachanun Anachem Eu estou ciente Que eu errei Que eu fiz alguns pecados Sem querer Outros Avinu por querer Outros Pachano Que eu fui rebelde Eu fui mais do que Não era nem pela verá Eu fiquei chateado com você No momento que a pessoa Faz o Tachanun A Shem fala Mesmo que ele não merece Se ele reconhece Que ele não está No nível de fazer pedidos Eu posso Atender A amida Dele Ou seja Pessoal A navar Tem um play Tem uma função Tão grande Que a amida De nenhuma pessoa É atendida A não ser que a pessoa Ele é a nav Humilde Para reconhecer Os erros Dele E Tem aqui um segredo Importante Pessoal Que se a gente Vivesse assim Estou falando Comigo mesmo A gente nunca Chegaria Chateado Na cama Nunca Fecharia o tempo No português Claro Se a pessoa Entender Que o meu Status Não depende Da aprovação Dos outros Ele viria bem Ah não me Cumpri Três pessoas Me cumprimentaram Quando eu decido Sefer Torá Hoje em dia É só assim Sem dar mão E Para o meu vizinho Vinte e cinco pessoas Vieram cumprimentar Pessoal O que vai mudar E a gente Passa por isso Todos os dias Quem falar que não Passa por isso Todos os dias É porque não subiu Nosso Sefer Torá Recentemente Mas talvez Teriam outros exemplos Por que ele sentou Naquela mesa E não me chamaram Para sentar naquela mesa Por que cumprimentaram ele Por que seguraram a porta Para ele E não seguraram para mim E outros exemplos Similares Porque pessoal Preste atenção O que muda Na essência da pessoa Se duas pessoas Chamaram ele Ou uma Ou seguraram a porta Para ele ou não Se eu sei o meu valor E eu entendo O meu valor de verdade O que muda Quando as pessoas Me deram Cavudo Me deram uma honraria Pessoal Toda essa honraria Que dão para a pessoa Se a pessoa merece isso Ele não precisa E se ele não merece É pior do que Blef de jogo de pôquer Isso Porque se não é ele Se tratam uma pessoa E cantam para ele Música de gadolador O Abusakana Tzadik Não sei o que lá E a pessoa Não cumpre as mitzvot Essa pessoa Não é tzadik Por exemplo Mesma coisa Em todos os âmbitos Falam Olha como essa pessoa Ela é gentil Essa pessoa É uma pessoa Carrancuda Assisuda Ele não é gentil Então todo o cavudo Que dão para a pessoa Que não é merecido Isso é blefe E se alguém Não dá cavudo Para alguém Mesmo que ele merecia Ele não precisa chegar em casa Chateado Por quê? Porque quem sabe O seu próprio valor Ele é humilde Ele conhece o próprio valor Essa pessoa Não fica chateada Se alguém levantou Para ele Não levantou Cumprimentou ele Ou não cumprimentou Para o outro Ele atravessou a rua E para mim Ele fez oi de longe A gente vive isso É de verdade pessoal É incrível isso Como a Torá demanda Que a pessoa Seja a nave E olhem que incrível Quanto que a Torá Ela mergulha Dentro do cérebro Da pessoa Olhem que espetacular Eu vi uma vez Uma observação O seguinte Agumara fala para a gente Que uma pessoa Que ela é envergonhada E ela não responde Agumara traz Inúmeras barachot Que essa pessoa merece Só por ter ficado em silêncio Se alguém foi lá Falou alguma coisa feia E eu fiquei quieto Eu ganho muitas barachot Mas isso é uma coisa Obrigatória Ou uma coisa a mais A mais Não é obrigatório Fato é que Agumara fala Se a pessoa For jacite E fizer essas coisas Ele ganha barachot Mas O normal É que a pessoa O que? Retruque Quando alguém Fala de volta Para ele Mas como assim? Eu sempre estudei Que uma das proibições De oraita De acordo com a Torá Uma das 613 Faz parte das 613 Uma das 365 proibições É chamada o que? Nekamassi Vinga Se alguém grita Contra mim O que eu faço? Se eu me vingar O que eu estou fazendo? Uma proibição da Torá Mas como assim? Agumara conta para a gente Que eu Se eu ficar quieto Eu estou fazendo uma coisa a mais Se alguém gritar comigo agora Se eu ficar quieto Mas se eu responder Eu não fiz uma verá Por que não? O pessoal O Hafez Haim Fala algo Espetacular Diz o Hafez Haim O seguinte A Shem Não pode pedir Para uma pessoa Que ela é ofendida Ficar quieta Mas se você Quer ganhar barachot E fazer uma coisa a mais Cola a cabote Para você Por que isso não é Chamado vingança Pessoal? Olha que resposta Bárbara Por que isso não é Chamado vingança? Porque vingança É quando alguém Te faz alguma coisa E depois do ato Você vai se vingar Na hora Ficar chateado É normal É bom não ficar chateado É tão bom Que tem muitas barachot Mas na hora O normal É a pessoa se vingar E a Shem fala Isso eu não posso pedir Para a pessoa Se ele fizer Seis estrelas Ele mece muitas barachot Mas eu não posso pedir Isso para a pessoa Olha a linguagem Do Hafez Haim Svarane Chonau De Be'et Amase No momento Que a pessoa É ofendida Por exemplo É impossível Falar para a pessoa Seja igual uma pedra Mas depois Do ato Um minuto depois Dois minutos depois A pessoa fala Eu quero me vingar Por isso Essa é a proibição Ou seja A mesma Torá que fala Eu não posso pedir Para alguém Ficar em silêncio Na hora que ele é ofendido Se a pessoa quiser fazer isso Cola cavado Mas eu não posso pedir Para ele É a mesma Torá Que fala para a gente Seja uma pessoa Anav Humilde E O que quer dizer Ser humilde Pessoal Tem dois episódios Na Torá Que são Incríveis Entre outros Obviamente O maior dos homens Avraham Avinu Ele chega No apogeu Da vida dele O apogeu Da carreira De Avraham Avinu Foi em qual momento Quando ele faz O décimo teste Boa Akedatitzhak Quando ele faz Akedatitzhak Ele passa o teste De quase matar O filho dele Tanto quase Que ele estava pronto De verdade a matar Mesmo que a Shem Falou depois Não precisa mais Ele chega no apogeu Seria como Aquele Corredor de Fórmula 1 Que treinou Para chegar na Fórmula 1 E treinou mais semanas Meses e anos E de repente Ele ganha Primeiro lugar Ele ganha A medalha Na hora que ele ganha O troféu A medalha Ele pega aquela champanhe Ele estoura aquela champanhe Pessoal Ou O time que ganha A Copa do Mundo O mundo Para para assistir O corredor de Fórmula 1 O time Na Copa do Mundo O Super Bowl O mundo para para assistir Pessoal Como termina tudo isso Comemoração Na Avenida Paulista Champanhe Se que agora Quiser fazer propaganda Com esse ator Com esse personagem Com esse jogador De futebol De futebol que for Vai ser dez vezes Mais caro agora Porque ele virou Outra pessoa Voltamos para Avramavino Avramavino Ganhou a Copa do Mundo Ganhou a Fórmula 1 O que o Passuco Fala para Qual o primeiro Passuco Logo depois que Avramavino Termina aqui Onde ele foi comemorar O que está escrito Sobre Avramavino Pessoal Olhem o que quer dizer Algo inacreditável Avramavino Em vez de pegar champanhe Em vez de distribuir Autógrafos E arrumar gravata Para sair na capa De todas as revistas E empinar o nariz Está escrito o seguinte Avramavino Voltou A caminhar Com os ajudantes dele De volta Para onde ele veio Quem eram os ajudantes De Avramavino Diz a Torá Ishmael E Eliezer Como assim? Quem era Ishmael E Eliezer, pessoal? Avramavino Logo antes De fazer a Kedat Itzhak Ele pergunta Para Ishmael E Eliezer Esses mesmos dois ajudantes Vocês estão vendo Um monte lá atrás Lá no fundo? Eles falam não Avramavino Falam Uau Se vocês não estão Vendo um monte É porque vocês Não são pessoas capazes Então por favor Fiquem aqui E eu vou fazer a Kedat Itzhak Vocês são segunda divisão Terceira divisão Logo depois Da Kedat Itzhak É o momento De apogeu Da carreira De Avramavino Para sempre Qual o passo Que a Shem fala Para a gente Avramavino Volta Para ficar com quem? Com Ishmael E Eliezer Ah, mas Avramavino Agora é novorish Ele é bilionário Agora Como ele pode andar Com aqueles Pé rapados De antes? Como ele pode andar Com aquelas pessoas Da classe média? Assim Qual o problema? Se Avramavino Agora ficou rico Ele andar com pessoas Menos favorecidas Economicamente Ele fica mais pobre Avramavino Teve o mesmo Trato O mesmo Bom dia Pessoal O mesmo Oi Para Ishmael E Eliezer Que não viram O lugar Da queda de Isaac Que tiveram Que ficar fora Quando ele volta Da queda de Isaac Ele fala O Passuco Faz questão De falar Que Avramavino Voltou A caminhar Lado a lado Com esses dois homens Não deixou eles atrás Não foi na primeira classe E mandou eles em cargo Avramavino Foi na mesma fileira Do avião deles Avramavino Ishmael E Eliezer É isso aí mesmo É Eu continuo falando Bom dia Para você igual Como assim Mas agora eu estou Em outro status Eu verei se Eu agora sou Eu sou Um dos Eu sou o primeiro Dos avós Tabibi A queda de Isaac Que me fez Avramavraham Acabou Eu cheguei onde Eu precisava chegar Eu não posso mais Falar com eles É Más influências Avramavino A Torá Fala para a gente Ele voltou Exatamente igual O mesmo trato Queridos Isso é Anavah E humildade Quando eu vi Essa passagem Eu me lembrei Uma vez um colega Me falou o seguinte Uma pessoa que Baruch Hashem Tem Sucesso Econômico Não falei só sucesso Porque só Econômico Sem outras coisas Não é chamado sucesso Mas vamos chamar de Sucesso econômico Esse Falou assim para mim Uma vez Ele falou Olha Vou te contar uma coisa Eu não sei Quem são meus amigos Falei para ele Como assim O que aconteceu Ele falou Todo tempo que eu tenho dinheiro Eu não sei quem são meus amigos Quando eu vou descobrir Lólino Quem são meus amigos de verdade Que não aconteça Quando eu Perder minha fortuna E as pessoas continuarem Falando comigo Me tratando igual Aí eu vou saber Quem são meus amigos de verdade Foi exatamente isso Que o Abraham Abino falou Depois que ele ganhou O jackpot Depois que ele ganhou Uma mega cena acumulada Ele volta Ele volta a sentar Com quem Com Ismael E com Eliezer Tratou Aquelas pessoas Exatamente igual Ele tratava Antes Mesmo depois de ter ganhado O prêmio de Fórmula 1 Agora pessoal Olhem o que quer dizer A Navar Mais um segundo episódio Que eu falei para vocês O primeiro episódio Era esse episódio De Avraham Avinu Isso demonstra para mim A Navar De uma forma gritante Mas olhem esse episódio Pessoal Um episódio que a gente conhece Mas uma pergunta de verdade Assustadora sobre o episódio Miriam Tinha dois irmãos O Moshe Rabeno E a Haron Os três Tinham algo em comum Os três eram profetas Miriam profetiza A Haron Irmão dela profeta E o Moshe Rabeno Profeta também Em um momento A Torá conta para a gente História famosa Mas a pergunta que vem atrás dela É assustadora Miriam chega para o irmão dela A Haron E fala o seguinte A Haron Uma perguntinha Lembrem que Miriam Quem era Aquela Irmã Que salvou a vida De Moshe Rabeno No Egito Miriam chega para a Haron E fala o seguinte A Haron Eu tenho uma pergunta para fazer Você é profeta? Ele falou Sou Long date E eu Miriam Sou profeta de long date também O nosso irmão O Moshe Rabeno É profeta de long date Ela falou Sim E onde você quer chegar com isso? Ele falou Eu tenho uma pergunta Moshe Rabeno Recentemente se separou Da esposa dele Para ter profecia Você é profeta E eu sou profeta Eu não me separei do meu marido Nem você se separou Da sua esposa Haron O que aconteceu? Quando A Shem escuta isso O que ele faz? Apita o árbitro Cartão vermelho O que acontece com o Miriam Pessoal? Ela fica sete dias Fora Fora da onde? Vai ficar no hall do prédio? Na garagem? Não Sete dias quer dizer Estavam no deserto Fora dos Ananen Desprotegido Desprotegido lá no fundo Imagina Pior que quarentena Sete dias abandonadas Escorpiões Cobras Tá Então Miriam Quando se fala De Lashonara Uma das mitzvot Da Torá É todos os dias Lembrar Quanto é grave Lashonara Que é o personagem Que personifica isso? Miriam Tá escrito Esser Zechirot Tem dez lembranças Nós temos a mitzvah Todos os dias da Torá Inclusive agora Quando a gente tá falando De lembrar o que aconteceu Com Miriam no deserto O episódio que acabei De contar de vocês Pra vocês Pessoal Ok Qual foi o Lashonara Dela? A gente pode falar Outro dia Exatamente qual foi O Lashonara Mas a pergunta Que sobressaia aqui É o seguinte Qual a pergunta de Miriam? O que Miriam falou pra Aron? Porque eu não me separei Do meu marido Você Aron Se separou da sua esposa E Moshe Rabel Em contrapartida Separou da esposa dele Qual a resposta Pra essa pergunta, pessoal? Se a gente perguntar Pra um bebê Da que tá Aleph Ele responde pra gente É a mesma coisa Que eu fazer a pergunta Pra você É o seguinte Se fosse Miriam Eu teria feito A seguinte pergunta Talvez, né? Pra gente elucidar aqui Tem no banco Três pessoas Que trabalham no banco Itaú, por exemplo Qualquer banco seja Um ganha Mil e quinhentos reais Outro ganha Três mil reais E outro ganha Milhões de reais Por minuto Qual a diferença? Poxa vida Um é caixa Outro é gerente E outro é acionista Majoritário Que pergunta Mas sem nexo É essa Se alguém perguntasse pra gente Fala Meu Como assim? Qual a tua pergunta, querido? É óbvio que quem é o CEO Do Itaú Vai ganhar mais do que o caixa Pessoal Moshe Rabeno Era profeta Só que Moshe Rabeno Era o profeta Como que ele era profeta? 24 horas por dia Sete dias por semana Único profeta do mundo Que falou com Hashem Acordado Em contrapartida Miriam era gigante De profecia Haron também Mas falavam com Hashem Dormindo Como você compara Sem desmerecer O caixa do banco Com o maior acionista do banco Salários são diferentes Por que que Moshe Rabeno Teve que separar da esposa? Porque a profecia dele Era 320 mil volts E a sua Miriam De Haron É 110 volts Com todo respeito Qual foi a pergunta de Miriam? Qual foi a lógica Da pergunta de Miriam? Pessoal A mesma Torá Uma pergunta que a gente Talvez nunca tenha feito E não dá pra ler O Humach Em essa pergunta Ravir Fala pra gente Algo excepcional Diz Ravir O seguinte Miriam Não sabia Que Moshe Rabeno Era o maior acionista do banco Como assim? Ela sabia que ele era o líder Sabia que ele cuidava do povo Mas Miriam nunca viu Uma prática de Moshe Rabeno Indo no Mikve 20 vezes Todo mundo ia no Mikve Por exemplo Uma vez Moshe Rabeno talvez Tinha aqui 20 Por exemplo Mas Miriam nunca viu isso Miriam nunca viu Moshe Rabeno Estudando Zohar No meio da noite Miriam nunca viu Moshe Rabeno Entrando na sinagoga Mais cedo Miriam nunca percebeu Nada disso E o povo E o povo também não Ou seja Pessoal A maior Então qual foi a pergunta De Miriam? Olhem que master Por que que eu E vocês somos profetas E Moshe Rabeno Tem o mesmo nível De profecia Só que ele é o líder E ele teve que separar Da esposa Olha agora A pergunta faz sentido Qual é a resposta De Hashem? Moshe Rabeno Não é igual a vocês Mas ela não sabia disso Moshe Rabeno Tinha tanta Anavá Tanta Tzniut Recato E recato Está ligado com a Anavá Que ninguém sabia Quanto dinheiro Ele tinha no banco Moshe Rabeno Tinha um statement gigante No banco Mas ninguém sabia Então o Miriam falou Por que que ele tem Bradesco Prime E a gente tem Bradesco Normal O status dele Da conta é igual ao nosso Porque ninguém sabia O que que Moshe Rabeno Era, queridos Isso É a Anavá A Anavá é a pessoa Não chamar a atenção Dos outros Se ele tem A Kadush Baruch Hu Deu para ele Sartén Usa com saúde Mas ninguém precisa saber Disso fora a casa dele Fora pessoas muito próximas A ele Moshe Rabeno Nunca chamou a atenção Simplicidade E a Anavá São atributos Que estão diretamente Relacionados Como ele virou líder Sem mostrar para o povo? Como ele virou líder É isso mesmo que eu vou falar agora Olha a pergunta Que cabível a pergunta Como ele virou líder Sem contar para o povo? Sem mostrar isso para o povo Exatamente a próxima linha Que está aqui na minha folha Depois vem conferir, querido Se a gente pegar Como que alguém vira Presidente de um país? Ele vai lá Canta a posição dele Faz promessas Às vezes tem que falar mal do outro Infelizmente É verdade Agora Como que alguém vira Líder de Benê Israel? Quem escolheu Por exemplo Para ser líder Em que eleição ele foi eleito? Quem escolheu Para ser líder do povo? Que eleição que teve? Ninguém Ninguém É um homem que fica O dia inteiro na casa dele Só sai para fazer tefilar e volta E escolheram E as pessoas vão dos quatro cantos do mundo Para fazer uma pergunta para esse homem E voltam No mesmo dia Tem uma pergunta e voltam Para outro país Vem de lugar De lugares distantes Quem escolheu essas pessoas? Quando a pessoa é a Nav A Kadosh Baruch Hu escolhe Ele não precisa fazer propaganda Todos os líderes do nosso povo Todos Pessoal Ninguém escolheu A Moshe Feinstein Ele sozinho Sozinho começou a brilhar Como A Kadosh Baruch Hu faz isso Como a gente fala Como a gente fala na tefilar Todos os dias Logo antes da Midah Em Shaharid Uma pessoa que é arrogante Era tão humilde Era tão simples Que ninguém nunca percebeu isso Todo mundo conhece o Babassari Mas o Babassari nunca fez propaganda dos milagres dele Porque as pessoas conhecem o Babassari E é o Araque dele Que não terminava Infelizmente as pessoas não sabem Quanta Torá Quanta Gmará Quanto Rache Quanto Tosto Desse homem sabia Inclusive Já que a gente está falando Sobre ele História verídica Uma vez Era o poder da Torá Ele próprio falou isso Ele cuidava dos olhos Era o poder da Torá Que ele tinha Uma vez Uma pessoa Que estava em cadeira de rodas É uma história famosa Mas Não sei se conhecem exatamente Como aconteceu Por isso eu vou contar para vocês Estava em cadeira de rodas Não conseguia andar E A pessoa chega para ele Pediu uma Brachá O Babassari pergunta para essa pessoa Você cumpre Shabbat? Ele fala não Ele falou Você está pronto a cumprir Shabbat? Não para mim Para Shem Esse senhor que estava de cadeira de rodas Coitado Ele falou claro Infelizmente não podia se locomover Ele falou claro Dez minutos depois Está parado lá O Babassari pergunta para ele de novo Você está pronto a cumprir Shabbat? Ele diz sim O Babassari fala para ele em árabe Ru Vai embora daqui Levanta Mishi O Babassari falou em árabe para ele Ele falou Eu quero andar Eu vim pedir para o senhor Mabrachá para melhorar Não para andar Porque andar não é impossível O Babassari falou para ele Claro que você pode andar Levanta e anda Ele falou Não consigo Ele falou Levanta e anda O homem levantou E andou Perguntaram para o Babassari Como você fez isso? Ele falou Não fiz nada Está escrito no Passu Que a gente fala todas as vezes No Kiduj Shabbat de manhã Imtashiv Mishabbat Raglecha Imtashiv Mishabbat Se você cumprir Shabbat Habib Raglecha Teu pé vai começar a andar É isso mesmo Mas o Babassari Não era um milagre Que ele tinha O milagre Vinha pelo poder Da Torá Desse homem Pessoal E o homem Que foi o líder Da geração passada Que recém faleceu Raglecha Pessoal Essa tem que ser Um dos pontos turísticos De Israel O Kever O túmulo do Raglecha Pessoal É incrível Tinha que plastificar isso Ah, mas vem plastificar um túmulo Ah, tem uma alegria Por trás disso, pessoal O que esse homem Escreveu no túmulo Dele Tá escrito no túmulo Do Raglecha Temer Foi o Gadol Adoro, pessoal Raglecha Deu dezenas e dezenas De shiurim Tá escrito no túmulo Dele lá O nome dele A data Embaixo tá escrito Alpitzavato Conforme a ordem dele Não tem nenhum Atributo de quem ele era Presidente do PMDB Chefe da Casa Branca Nada Mas como assim? Não é zilzulo Não é desprezo Quando a pessoa Ela é inche Ele sabe o seu valor Ele pode ser tam Não tem absolutamente Nenhum louvor No túmulo dele Inclusive escreveram isso Embaixo do túmulo Arpitzavato Para não parecer que é Falta de respeito De quem fez o túmulo Não Ele ordenou isso Por isso que fizeram assim Uma vez Chegaram para o Rebbe de Kotsk E falaram para ele o seguinte Olha Olha Olhem como tem uma pessoa Anav Humilde na minha cidade Porque a Gumara fala Que se uma pessoa Lua Leno Depois de 120 anos Bem-vindos Ele falece com a cara Para a parede É chamado Simanra É um sinal não bom Se uma pessoa Falece virado Para o povo Quer dizer Ele está preocupado Com o povo Essa é alusão Então Simantov É um sinal bom Então Contar um problema de Kotsk Tinha um senhor Na cidade E esse senhor Antes de falecer Falou o seguinte Olha Eu sei Que quando eu Se eu falecer Virado para vocês É um sinal bom Eu estou muito fraco Eu sei que eu vou falecer agora Então ele virou para a parede Para falecer Olhem que humildade Disse Rebbe de Kotsk Papo furado Porque se ele fosse humilde De verdade Ele nem teria Contado para a gente Ele teria virado para a parede Sem contar para ninguém Para não chamar atenção No momento que a pessoa A pessoa chama a atenção Já mostra que ele não é humilde O que isso tem a ver Com hoje em dia pessoal Eu vou falar para vocês A minha opinião Eu pensei bastante Eu acho que é a coisa Mais pachudo do mundo Se fosse novidade Eu não falaria Porque eu não tenho autoridade Para falar Nós vivemos num mundo Queridos Que é um mundo Onde o homem Consegue fazer Tudo Pessoa Ele chega em casa Ele quer a jacuzzi Dele ligada Ele aperta um botão A jacuzzi Está borbulhando A 38 graus Se ele quiser Duas bolhas por vez E Hasbeth Se o homem tiver 3 Ele controla no celular dele No smartphone dele Para a jacuzzi funcionar Um pouco mais Devagar Mais frio Mais calor Se o homem quer comprar Se o homem quer comprar hoje Um prédio em Londres Um prédio em Dubai Que vale milhões de dólares Ele não precisa mais nem colocar a senha Foram-se os tempos Que ele devia digitar uma senha Hoje com escorregar de um polegar No celular A pessoa consegue fazer isso O homem de verdade O pessoal consegue fazer tudo Se a gente olhar E pegasse um bisavô E fizesse Tretamente A ressurreição dos mortos Com ele E uma coisa simples Tivesse sentado aqui Agora Termina no churibus E ia embora Ele está sem carro Ele apertasse o celular dele Depois de dois minutos Ele sem conversar nada Com ninguém Entrasse num carro Que nós chamamos de Uber Ou o que for E de repente Sem falar nada Com o motorista O motorista leva ele Para o endereço Onde ele precisa ir O bisavô Vendo isso Acabou de ter a ressurreição Direto pedia para morrer de novo Como você é capaz De fazer uma coisa dessa Você virou Deus E de fato O pessoal O homem virou Deus A Kadosh Baruch Hu Está brincando De esconde-esconde E ninguém mais procura ele Infelizmente Porque quase ninguém Porque o homem virou Deus As crianças já não tem mais aula E uma pessoa me contou Que em vez de fazer Colônia de férias Estão fazendo Corônia de férias Pessoal Quem no mundo inteiro Não foi afetado Pelo que aconteceu Quem no mundo Não foi afetado Aviação Hotéis Mercado financeiro Quando na história Do mercado financeiro Tem que parar a bolsa Por dias consecutivos Sempre parece Que tem mais para descer O mundo está acabando Pessoal Prestem atenção Eu acho que de verdade Essa é a mensagem Kadosh Baruch Hu Não está chateado com ninguém Hashem não é bravo Hashem é bondoso Deus me livre Pensar que Hashem está chateado Isso é Lachonara De Hashem Mas Pessoal O mundo está programado Para viver no máximo Seis mil anos E tem momento Da Gila chegar Kadosh Baruch Hu Está falando para a gente Olha Tem alguém que manda nesse mundo Tanto que manda nesse mundo Com uma coisa Que ninguém consegue enxergar Que é um vírus Que veio lá do subúrbio Da China A China era o lugar Mais cobiçado do mundo Made in China Era tudo Um subúrbio da China Uma pessoa que ninguém Nem sabe o nome Comeu Jacaré Javali Canguru Eu não sei o que ele comeu Ninguém sabe o que ele comeu Marroque Bet-shamai Bet-ilele Morcego Eu não sei o que ele comeu Pessoal Olha que espetacular Que Hashem faz no mundo Ninguém sabe o que aconteceu Ninguém sabe Cadê o vírus Ninguém sabe Ver o vírus Ninguém sabe A cura do vírus Será que tem alguém Que controla o mundo Ou nós seres humanos Achamos que a gente Pode comprar Vender Investir Bilhões de dólares Em 48 horas Vilaram Mais ou menos Milhões de dólares Quem manda no mundo Pessoal É o momento do homem Ter a navá O homem que entende Que ele é um ser humano Que ele é Afar va efer Ele é isha Hashem valoriza muito Cada um de nós O mundo foi criado Para cada um de nós Cada mitzvah Que a gente faz Vale bilhões De verdade Sem desvalorização Mas pessoal Quem manda no mundo Quando eu entro Depois de fazer um bom negócio Eu levanto o nariz Eu entro numa festa Hashem falou Habib Não vai mais ter festa agora Porque o dono da festa Vai ser eu Akadosh Baruch Hu Mas não porque Hashem está bravo Queridos Porque o avião Vai sair Para Jerusalém Eu de verdade Acho que A gente nem vai ter Mais shiur aqui Esse é o último shiur Que a gente vai ter A gente está em Jerusalém Eu estou plenamente convicto O avião vai sair Para Jerusalém Hashem quer colocar Mais passageiros Para isso Precisa chacoalhar um pouquinho Porque sem querer A gente acaba se perdendo Quem manda nesse mundo Pessoal Nem fazer Mas nós não vamos poder Infelizmente Sério Quanto vale um amém Quanto vale uma shivá De mil pessoas fechadas Que a mosca A abelha Passando por lá Se escuta o barulho Talmud Toré É a maior vera do mundo O Hashem falou Precisamos Recentralizar o mundo O homem tem que saber O lugar dele A mulher tem que saber O lugar dela A Baruch Hashem Tem muita influência Tem muitas posses Mas o homem pessoal O homem que inventou O celular O homem que usa o celular Qual é o nosso lugar Nesse mundo Queridos E de verdade Eu não entendo nada De bolsa de valores Nem de Mas vendo as pessoas A gente vê Que o mundo está desesperado A saúde Vai se resolver O Hashem sempre Quando manda a doença Antes ele manda a cura É para chutar Escrito isso O Hashem falou é assim A saúde vai se resolver A cabeça das pessoas Eu não sei Um Yodi Não pode escutar As notícias Igual um não Yodi Eu volto a repetir Um Yodi Que estuda a Torá Que é essa com o Minyana É agora que a gente vê Quem é Yodi Agora que a gente vê Quem confia em Hashem Um Yodi Não pode escutar As notícias Igual um não Yodi Que não tem Torá Em Mitzvot Ele precisa se precaver Precisa lavar a mão Não precisa ficar em aglomeração Óbvio que sim Um Yodi Mas pessoal Como eu escuto isso Eu escuto isso Como de verdade O sino está balançando A cada um Está falando Habib Acorda porque eu quero você No avião também Acorda porque eu quero Trazer você Seja a nave Lembremos pessoal Queridos Que a gente termina O lugar que cada um De nós tem Dentro desse mundo Quem é Hashem E quem sou eu Como Hashem faz uma coisa dessa Como assim Quem manda aqui Posso perguntar Posso Posso Peitar Hashem A gente só peita Alguém me permitam O linguajar Que é de igual Para igual Para a gente Kadosh Baruch Hu Não é igual Para a gente Que exatamente A gente possa entender O nosso lugar Sejamos passageiros No avião Tem um piloto Só que é Kadosh Baruch Hu Que a gente possa De verdade Ter a humildade De reconhecer O nosso lugar Saber que nós somos Ish Mas a nave Sabemos nosso valor E que Bezat Hashem Eu tenho certeza absoluta Que a pessoa Que pegar essa mensagem Com a certa Dishmah De Akadosh Baruch Hu Essa pessoa Vai entrar no avião E vai estar Se Deus quiser Semana que vem Dentro de Yerushalayim Na Guiola Está tão esperada Pessoal Chegou Acabou Acabou o tempo Acabou o tempo A gente está falando Olha o contador Está na regressiva Que Bezat Hashem A gente possa entender isso Reconhecer isso E que a Kadosh Baruch Hu Possa fazer Para todo esse sofrimento No mundo inteiro Seja emocional Seja econômico Seja de doença Que todos possam viver Não 120 anos Mas como era o planejado Para a eternidade La'ad Ololme Olamim Amém Amém